Em entrevista à rádio Jovem Pan FM, a atriz Rosa Maria Murtinho, famosa por seu desempenho em telenovelas, não poupou críticas ao ex-presidente Lula. Ao comentar as manifestações que atravessaram o país e a resposta de Lula às mesmas, foi categórica. De acordo com ela, Lula não passa de um covarde, mentiroso, falso e idiota. Ainda, conforme sua posição, Lula teria arrasado o país. Veja. Os estudantes não sabem escrever direito, não sabem falar, falta ditado, falta médico, tudo isso. Não adianta inaugurar o hospital se não tem o elemento ser humano lá dentro para atender, entende? Então, a manifestação foi muito boa porque foi apolítica, não teve político, não aceitaram políticos lá. Claro que tem gente que... a Rua Ser é uma coisa, estudante para protestar contra as coisas que estão acontecendo no Brasil há muito tempo. Eu não sei se eu posso falar. Eu sou absolutamente... já votei no PT, mas eu acho que arrasou com o Brasil. O Lula é que eu acho uma pessoa covarde, entende? Ok. Eu acho uma pessoa muito covarde. Ele é só... desculpe, eu sou da oposição. Então, ele é só... fala sobre ele como se fosse a melhor. Imagina, quando houve essas manifestações, ele declarou no jornal O Globo que não estava entendendo a manifestação, não estava entendendo. Todo mundo que lê o cartaz entende. Foi para a África, depois deu uma entrevista no New York Times explicando as manifestações, dizendo que a manifestação de rua foi em apoio à presidente Dilma. Quer dizer, só uma pessoa idiota que faz isso. Estou aqui com Lindinalva Silva, irmã de Lula, pedindo para a gente votar no Aécio. Cadê o papel? Fala aí. Oi, gente. Nós vamos... estou pedindo para vocês ter consciência. No dia 26 de outubro... Gostou do vídeo? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Apresentamos vídeos diários com notícias sobre a política e a sociedade brasileira. Compartilhe e ajude a transmitir o nosso conteúdo.